Música Olá galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez Seja muito bem-vindo ao meu canal Onde que ele é repleto de coisas boas só de gamers Séries completas, reviews, reacts e outras coisitas a mais Beleza? Mas então antes de eu continuar aqui Já quero pedir pra vocês deixar o like Se inscrever no canal e comenta aí embaixo É bem simples, bem fácil, bem prático e na boa Não custa nada pra você E também custa muito pra mim, né? Vai me ajudar demais aí E divulgar, se você puder fazer a gentileza de divulgar Nossa, vai, vou ficar muito feliz Beleza? Então aqui, pare de falar, né Cartoon? E vamos continuar com o nosso game Vamos continuar aqui com a nossa sétima Eu acho que é o sétimo episódio já, né galera? Bem, tá bem grande já o game, né? Mas eu tô fazendo vídeos curtos, cara Nos primeiros ali tem duas, duas horas e meia Três horas, três horas e meia, né? Ó, tem uma bagulha pra vender arma aqui E agora eu tô fazendo vídeos menores aqui Pra facilitar a nossa vida aqui, tá? É? O que que tá rolando pelo mundo? Tá levando o que aí? Armamento! O melhor das terras baldias! Beleza, vamos vender Tem bastante arma que eu posso vender Então esses aqui é o que eu tô equipado Esses aqui é o que eu vou vender Ó, eu vou vender esse aqui 19 e esse aqui 79 Então eu vou vender esse aqui Essas aqui que eu não, é o que eu não tô equipado, tá ligado? Beleza, roupa Olha essa roupa aqui Opa, então isso aqui Opa, eu vou ter que dar uma arrumada aqui, então Ó, beleza Então tem umas coisinhas ali Beleza, então o que que eu vou fazer? Vou ver se tem arma Que é o louco, cara É que isso aqui é essa pistola Ninguém, mano, cabulosa Mas é pouca coisa Tá meio cara E ela é lendária Não vale a pena Ó, esse fuzil de assalto aqui até vale a pena, cara Então vamos ver se tem vital aqui Então eu vou comprar vital É de praxe Melhor coisa que eu vou fazer Acho que tem uns acessórios Aqui foi o que eu vendi Eu acho que eu vou comprar Eu tô com um vendedor No inventário É, eu acho que eu não vou ter grana pra comprar essa grana Ah, 79 Ah, eu acho que dá sim Se tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada Comprar esse fuzil Fuzil aqui pra mim Não tenho saldo suficiente Oh, não Deixa eu fazer uma parada aqui então Vamos ver aqui Vamos trocar Beleza, então eu vou trocar isso aqui Vou trocar isso aqui Depois eu vou lá e personalizo melhor o meu personagem Ah, calça, 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 calça importante 25, 19, 25, 25 25.4 Beleza Não tem nenhum tênis novo Não tem nenhum tênis novo Vou trocar essa aqui Nossa, tô com outras bombas aqui Vou colocar essa aqui Que eu gosto bastante Tem outras paradas Revela os inimigos e os... Beleza Então é isso aí Eu comprei Eu comprei essa pistolona Ah, comprei pistolona aqui Deixa eu ver se tem mais uma aqui Criação Vamos ver o que dá pra eu criar Melhorar Não consigo melhorar nada Ah, tem um monte de parada aqui Que dá pra comprar Então beleza Vamos ver se eu consigo Vender mais alguma parada aqui A roupa Então essa roupa aqui Eu não tô usando Então eu vou vender Deixa eu confirmar Esse item Esse aqui é raro, né mano Lendário Não, eu não vou vender Esse lendário aqui não Beleza Eu tenho mais uma grana aqui Então vamos ver se eu consigo Comprar ela Eu consegui comprar Não consegui não Droga Eu não tenho dinheiro Aqui tem esse aqui Acabou acabar o dinheiro Ah, vamos comprar tudo aqui Onde que tá meu dinheiro aqui, mano? Esse aqui é meu dinheiro? É, inventário Ah, meu inventário Se eu vender Vou ter aquilo ali de grana Olha onde tá minha grana disponível Não sei onde que tá minha grana disponível 28 pila Ah, tá aqui, ó Não sei se isso aqui Vamos, beleza Vamos, beleza Agora vamos ver aqui Um negócio aqui A gente consegue melhorar Nesses bagulho Tá vendo, ó Criação Vamos melhorar Ah, falta esse roxo Pra eu dar uma melhorada Mais não Mas não Sei lá o que que é isso aqui Mas tudo bem Beleza 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 Vamos lá, então Vamos continuar com a missão E aí, Inua Opa Negócios ou amigos à vista? Chuta alto o balandro Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda tá na área Os rafens? Nada Tá bem tranquilo Eles vão voltar com certeza Mas aqui já foi pior O que vocês vão querer? Rosa Dose dupla Então, pacote pros ruas O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol Droga do ciberpsicopata de plantão Eles botam pra rolo? É Eles têm uns tratos Com clandes clínica Medicânico Nossa, medicânico Eu deveria trocar algumas paradas Desce mais uma aqui É nóis, Noah Saúde Se precisar de alguma coisa É só chamar Você fez sua parte Agora é minha vez de retribuir Vai ser difícil de decidir O que fazer com o VA Vou ficar bêbada Então, o Helman Qual é o plano? Primeiro tem que matutar Como vamos derrubar o VA Com uma mão E deitar os guardos com a outra Com o que nós quer fazer É melhor tentar ficar invisível Nós se encontra lá pela meia-noite aqui Tá bem? Ah, beleza Vamos te falando Noah, vem um quarto pra nós Só até amanhã Isso aí Então Terminamos Aqui é da Cote Smith Se tu tá atrás num pico Posso passar um trabalho aí Se você quiser Me chama de ver Valeu pela informação Olha só Tem que ficar de olhos a ver Urbano Beleza, vou passar lá quando tiver chance Passar o horário Beleza Beleza Posso ajudar? Pode não Já tô acabando Os rafen deixarei que nem um ninho de rato Já se aprontou? Nasci pronto Vamos segurar essa prosta O que você disse? E tu? Descansou bem? Que nem um bebê Numa estrada esburacada Ah Teve alguma ideia? Pro Helman, tá ligada? Agora que você perguntou É que sim Presta atenção Beleza, conta aí Nós é a chave O alicate é o VA E a chave de fenda É onde o VA deve enterrar o bico Pesque aí que você tá querendo saber Como nós vai chegar no VA Com a tua metralhadora Minha arma vai servir de outro jeito Esse calibre não dá nem pro gasto Na fuselagem de um bichão desses aí Tem outro jeito Aqui A braçadeira é nossa solução Uma central de ondas SAT Central de ondas SAT? Isso Nós precisa invadir ela Até agora eu tô sacando Mas e aí? Aí nós ataca Nós atinge o VA com um PEM Óbvio, né? Assim que o VA tiver no alcance Nós dá um pulso eletromagnético O sistema eletrônico de bordo vai pro caralho Isso quer dizer o quê? Desligamento dos motores? Desligamento de tudinho Inclusive os motores Comando Navegação Sistema de comunicação Tu não tá viajando, não? Não dá pra gente saber Se o VA vai sobrevoar a estação Claro que não dá Mas nós não precisa Você vai ver Vai ser um cambalacho Mas você não vai se arrepender Tá tudo certinho aqui na caixola Partiu, corações, Amil Massa Entra aí Tá frio De quem é essa central? Do governo ou corp? E tem diferença? Quem você acha que manda no governo? Só queria saber em quem a gente vai dar aquela comida de rabo Vê, dá uma olhada É simples Tudo que você tá vendo é de alguma corporação Você gosta? Tu gosta de foder os corpos, né? De onde você tirou isso? Oh, peraí Esquece isso A Rogue O Nash Os Ravens Cuidado onde você pisa, V Tu gosta de botar no cu de geral? Então, que bom que eu tô do teu lado, né não? Uhum Mas mudando totalmente de assunto A coisa mais bizonha que tu já contrabandeou Valendo É isso Show do bilhão, é? Responde, caralho O diretor financeiro da Calcácio Isso aí é frete, não contrabando Ele foi no porta-mala, Mortinho da Silva Morto História longa Um dia eu conto pra você Bom, então Então vamos ter como agilizar Não tem como agilizar, mano Vamos A gente tá quase na represa Só uma paradinha aqui Vamos calibrar o C com a torre Aqui Quero que o C possa usar a arma Pra aumentar a nossa chance Conecta aqui Como eu conecto? Conexão pessoal? E de que outro jeito? Só fica de olho no plugue Dá uma balangadinha que funfa Conectei Peraí Diagnóstico primeiro Cu Fica dando erro Estranho Deixa eu dar um jeitinho E agora Paran Eis o Johnny Do meio da caralha do nada Bom trabalho, V Deixa eu falar Acho que teu implante tá com vírus O do teu cabeção Ah, Panan Eu tenho um bioprocessador na minha cabeça Que opera sozinho Talvez seu diagnóstico tenha sinalizado ele Uhum Sei Mas nenhuma informação vai vazar dele Pela conexão pessoal A missão tá segura Vou confiar que você não vai cagar tudo Tá Vamos ver no que vai dar Você tá vendo aquele monte de lixo? Dá uma rasgada nele Eu cuido da calibragem Bom Próximo alvo Um tiro Ah, só mais uma Rajada maior Maravilha Acho que acabamos Até que não foi tão ruim, né? Queria saber como vai ser com alvos em movimento A arma tá calibrada Você vai ter ajuda do sistema Só cuidado com um coice De vez em quando dá umas bambiadas Então, cadê essa central? Você já vai ver Tô sabendo de um lugar Vamos ter uma vista boa de lá Só quero saber se a área tá segura Sabotar uma central cor Roubar um transporte cor Sequestrar um figurão cor Tu só gosta de dizer cor Ou essa história tem uma moral Quer saber? Tu tá começando a me lembrar de Eu há 50 anos Menos o carisma E a gema enorme Talvez a gente consiga se entender Talvez a gente tenha algo Talvez tenha alguma coisa aí O que rolou com a gente Causou algum efeito Tu parece mais comigo do que pensa, hein? Você vai ver O mesmo vale pra você Acho que você tá ficando mais parecido comigo Ah, sai fora Caraca O troção é a unidade de coleta E você tá vendo as antenas? Elas coletam micro-onda magnética Dos satélites em órbita Daí são convertidas em energia elétrica As antenas vão até o fim da interestadual Se a gente gerar uma reação em cadeia Lá na unidade de coleta Cada antena vai emitir Uma rajada gigante de pen Enquanto nosso passarinho Voa direto pra nossa rede Nós só precisamos emitir O pulso na hora certa Então se embora Quando nós chegar na estação Você sobrecarrega o sistema Vou instalar um circuito pro detonador É sobrecarrega o sistema Você falou da minha Eu vou ser detonado Vou sair detonando os transformadores Assim é mais rápido Por que não começar pelos transformadores? Botar pra foder nas tensões relativas Aí o resto deve ir mais rápido A ideia não é ruim É só que... Tá, tá, tô sabendo Os conversores Mas acho que vão ser tranquilos Vou subir tudo até a puta que pariu Estamos pensando igual Tá, e agora? Nós, eu espero, ué Temos que sincronizar nossa chegada Com o plano de voo do VA Fechou Vamos esperar Vamos esperar Bacana Vambora Bora Acordamos Já fez alguma coisa parecida? Abater um VA? Sozinha? Nunca Mas por que? É porque teu plano é do caralho mesmo Central, PEM, sistemas, redes Esse daí é um plano de cair o cu da bunda É nós O segredo é a estratégia A minha é 3A Como é que é? Avaliar Ajuntar Agir Seja qual for a tarefa Você tem que fazer 3 coisas Começar avaliando o que já tem E o que vai enfrentar O problema Aí você planeja com essas variáveis na cachola Pega o que tem Consegue o que precisa Ajunta as coisas As pessoas E aí age Simples assim Vou te falar só uma coisa Camiseta Pesar É tudo que você precisa pra viver de boa Isso e a breja gelada de lei E se der merda? E se, sei lá Der alguma merda? Ah, e é melhor você se virar Você acha mesmo que eu ia te dar um segredo garantido pro sucesso? Tem que admitir que eu quase acreditei nisso Eu sei a figura às vezes Vamos lá Tem que retornar tudo aquilo ali Vamos acelerar a viagem Uou Então tá Nós vamos estar lá daqui a pouco Não vou repetir Nós entra de cá Chega estraçalhando o sistema E rala a peita de lá Segura a onda O bagulho vai sacudir Te prepara Vamos plugar aqui Beleza Tudo certo Sabendo que eu vou ter que sentar o arce Não é lindo Eu cuido deles Cuida logo Eu vou acertar a noite Acabou? Nós só tem que chispar Encontra os controles Vou conectar o detonador Anda ver Caralho Respira Meu pau de boné Acho que é Lopramo, Panan O que é Lopramo? Vai viver Beleza Eu acho que é pra escudar Tá vendo aquilo? Tudo alumiano Fete vagaluno Queria no doze? Toma aí no doze Do caralho Bora dar o fora daqui Antes que alumiano fique nós Vê, cai fora dessa porra Antes que der merda no chip Valeu pela dica Tava até pensando em fazer um piquenique Deitar um pouquinho Pegar um bronze É sério? Cuidado Da próxima pode ir Johnny Johnny Ai, minha rola O que tá acontecendo, Johnny? Johnny, Johnny bravo Relaxa Tô tranquilo Eu acho que não, hein, mano Só Só mete o delta, caralho Não foi lá um trabalho limpinho Mas no final lacrou E o detonador? Tá funcionando? Sim, tá funfando E eu nem vi o sinal falhar Nós só precisa se afastar o bastante Pro impulso não explodir nós também Aquele penhasco Vamos pra lá Nós vai ter uma boa visão das antenas Aí é só esperar Tá bom Olha aqui Sempre quis apertar o botãozão vermelho Em alguma coisa assim E quando é a hora? Se preocupa não Tô de olho Você espera só o meu sinal E aí dispara o pulso Beleza Não vão nem saber de onde tomaram Aliás Já já nós vai derrubar do céu Um patrimônio de milhões de edinhas da Kangitá E como é que você se sente? Eu tava precisando mesmo explodir uma coisa É melhor a gente não vacilar Explodiu umas coisas Bem o que o médico receitou Palavras docinhas Feito mel Tô vendo O quê? Esse silêncio O ouído da cidade As vozes Os cheiros Se foram O vento só amplifica Eu tinha esquecido que o silêncio existe Apesar de que o cheiro não E os coiote Difícil não notar Pensei que fosse o purificador de ar do seu torto Tomar no teu cu Melhor você se concentrar no VA Abre o zói Vai cara Fala pra eu explodir Lá vem De pacífica Tá bom Te prepara Um segundinho só Mais um cadinho Só vai Tá bom Eita carai Carai Que merda é essa? Que beleza Que beleza Certeiro Banan Os motores não desligaram Porra Eles estão se mandando Se mandando Carai A gente tem que ir atrás deles Cuenta aí Banan O que que tu tá aprontando? É assim que nós faz Tá perdendo a altitude Pegamos o filho da puta Bora Aí dá bom Depois dessa explosão Não fica no ar nem por um caralho Ou é esposa Ou é Sky Você tá vendo? Aham VA não é identificado Perdendo a altitude Mitch Scorpion Que porra vocês estão fazendo? Acabando com o gerador Segue eles que eu tô indo já A bateria deve resolver Mitch Scorpion É a Banan Vocês não chegam perto do VA Repito Não se aproxima do VA Não Tô a caminho Acho que vou começar a festa Sem você É a tanque tal Peraí Ou melhor Sai daí Carai Eles provavelmente Querem ajudar os sobreviventes Não tô me ouvindo O pulso tá interferindo Caralho Tô com três no radar Drones? Isso Se prepara Estão tentando atrasar nós Não vamos deixar Temo que alcançar Mitch e o Scorpion Caraca Banan Odeu Não tá atirando O meu Deve ter falhado de novo Eu conserto Segura aí Tô acionando o piloto automático Travou Fia da puta Estão na nossa cola Banan Tô sabendo Saca porra desse circuito Não abre Só um segundinho Cerra Caralho Nada não Tô ótima Bora lá Agora Eu não tenho isso Por enquanto É só temporário Tá vendo mais nada aqui Bacana como você está Eu vi Atrás do morro É menos uma coisa Pra se preocupar Cacete Banan O que foi? Proceta de bala perdida Você acha que aguenta? Claro Eu sobrevivo Relaxa Alô Cadê você? Alô Continua transmitindo Num canal aberto Só pro caso De não terem visto Você de primeira Meu cu que brilha Tem alguma coisa errada Você ouviu esses tiros? Vê Alguma coisa Conteceu com eles Vamos ver Tô vendo os destroços Mas nada do Scorpion Nem do Mid Deixa eu falar bem Não Ai, me libera aí Parece que já era Caceta Vê, conecta com o drone Vamos vasculhar a área Nós temos que ver Qual é a situação Simbora Tu tem contato visual? Uhum Vê Se pegar os Aldecaldo Se estão com Mitchell e Scorpion Não consigo Não dá Eu sei, eu sei Conector Tô no controle Agora vamos com o drone Drones de combate Sistema de defesa ativo Protegeram a área Estão esperando o reforço Tá de pariu Vê Tá começando a feder Ah não Não, não Eu sinto muito São do seu clã Aldecaldo Sim Tão morto Dudinho Vê Se eles Relaxa A gente não sabe A gente não sabe Esse Scorpion Filho das puta Mitch Ele tá vivo Estão com eles Eis preparar o lançador Vão virar poeira Se a gente chegar perto demais Procurem o agente Procurem o agente Tem cinco Kangs na patrulha Não dá pra se livrar? Pode ser Mas primeiro temos que chegar lá Pegue o combo Desconecte o drone Se não fosse aqueles carai de falha Teria avisado eles Tudo minha culpa Por que carai Eles estavam seguindo um VA Uma santa O homem deve estar dentro do VA Mitch e eles estão vivos A gente viu o Mitch Devem bem estar com o Scorpion também Relaxa que a gente encontra E ajuda eles Isso Se ainda tiverem Eles estão vivos Vai dar tudo certo Se chegar perto do lançador Ele fode com nós Eu cuido dos lançadores E você me dá cobertura Fica no carro Você tá machucada Tá, o plano é o seguinte Você fica no carro e eu Não, pera lá Eu vou cocer Eles são gente minha Banan, não queria te contar Mas tu tá machucada Espera no carro Vou tentar desativar o lançador Eu Tá bom Mas tô com o rifle do Mitch Vou tentar te dar cobertura Boa ideia Simbora Inicia o superaquecer Vamos usar esse aqui Demorar ainda Demorar ainda Pra superaquecer Opa, opa, opa Estou fraquejando Caraca, mano O bichão é bravo Opa, opa Opa, opa Opa, opa Vamos lá Tem que eliminar alguma coisa 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 E aí Eliminha a torre, como que eu vou eliminar a torre? Pra não ter uma torre da torre Vou desativar, eu acho que é por aqui que eu desativo Estrada tá limpa Tô chegando, Kambata Abre a porta Agora Se afasta Pra trás Largando as armas Se não eu atiro Vou repetir Largando as armas Agora Vocês não estão vendo no que se meteram? Atira nele Num piscar de óleo Você come chumbo também Se eu solto ele, ainda levo chumbo Panã Cala a porta Senta a bala Meu cu Panã Porceta Você tá bem? Foi só uns arranhão Teus mocorongo do caralho Você foi atingida? Fica firme, mulher Vou te costurar Não, nada não Bora Nós não conseguimos sair, Panã Eles se juntaram muito rápido Atirando foguete e os carai Perdi todo mundo Todo mundo? O Scorpion Ele tá aqui? Mitch? Mitch? Ele... Ele tá bem, né? Panã Foi mal Não cheguei a tempo Não Não Tem certeza? Não Ele... O Scorpion Sinto muito por a gente não ter chegado antes Eles eram gente boa Gente do carai Não tinham que morrer aqui, não Eu devia ter parado nele Eu tentei Mas ele também não ia ouvir você, não Teimoso feito mula Teimoso feito aguaprenha Pô, já que você tá aqui Está atrás do VA A pergunta é Cade que? Preciso do homem que tava nesse VA Sabem de alguma coisa? Viram alguma coisa? Levar ele junto Nos nosso carro Pra onde? Oeste Unidade pequena A turma dos seus passageiros Devem tá tentando chamar a base Então foi vocês que acertou eles com aquele penso? Aham A gente tentou avisar, mas não tinha conexão Vocês levou seus carros Dá pra nós seguir as marcas do pneu Eu vou atrás, fica com o Mitch Vou com você Prometi que ia ajudar Além do que? Aqui é desgraçado matar o escorpio Vou assombrar os porcos Nem proseia com ela, Vê Não adianta Vão Vou chamar minha renca Nós cuidamos disso aqui Vamos deixar minha caranga aqui Por precaução Só cuidado com a arma que ela emperra A gente vai de moto Aí eu boto fé A Kang Tao perdeu o contato com a V Mas já devem tá procurando Vamo no Cory Mas pá, não Que que é? Você vai voltar lá pra pegar ela, né? Prometo Vamo arredar Antes que mandem o resgate Tá, vou te ajudar a acertar as contas com a... O escorpion e o resto Olha, eu sei como se sente Sério mesmo Vou te ajudar a acertar as contas com a Kang Tao Nós vai comer o cu de geral Com farofa Falando nisso, depois do lance do Nash Eu não pensei em... Vê, desculpa Eu não esqueci Não vou esquecer E ainda achava que você era babaca pra caralho Mas cê sabe, eu... Mas o Mitch tá vivo Graças a você Também não vou esquecer disso Nunquim Além do mais, eu prometi pra você que nós ia pegar teu Helman E nós vai Vambora Tomara que não tenham ido longe É o que vamo ver As marcas de pneu começam aqui Vamo seguir elas Nosso pessoal tava aqui Simbora Acha eles Vamo subir na moto É... Os corpionis dizem que eu ia odiar a Night City Vocês eram chegados Parece uma aventura de verdade Mas enquanto... Eu tô vendo como era rachado e febute Se eles acharam que iam chamar os amigos tiveram uma surpresa boa É... 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 É só isso? Atenção! Cuidado! Não morreu, cara. Estou bem aqui! Vem logo! Granada! Eita porra! O resto deve ter levado o Helman com eles. Se eles conseguissem reagrupar e chamar ajuda, a gente se fode. Melhor ir rápido, então. É um dos nossos carros... dos carros deles. Vamos lá. Não sei se vão encontrar alguma coisa aqui. Já chega. Não tem ninguém aqui. Melhor vir pra onde a Kang Tao levou ele. Rápido. Você tava certa. Morreu. Eles tentaram dar um jeito, mas a bomba de óleo foi pras picas. Os pistão não aguentaram. Isso vai dar uns minutos pra gente, mas eles ainda têm uma vantagem. Deixaram os caras pra trás da pista. O resto foi com o Helman. Eu ia fazer o mesmo. Não querendo chamar o povo deles. A última coisa que vão querer é atravessar o deserto sem refúgio. Obrigado. Vocês estão vindo salvar ele. Não se preocupe. Quer saber? Foi. Isso aqui é minha vida. Saí de uma rua hoje. Eu só coloco as rafas porque ela não fala tudo. Esses rafas vão dar um pouco de abastecimento antigo. Acho que é lá que estão prendendo o Helman. Cadê ela, mano? Drones, patrulhas com certeza se armaram aqui. Estou vendo. Devem estar com o Helman trancado lá. Mas vê, está vendo aquilo? As bombas parecem estar boas. Não é o que você encontraria num lugar fechado. Os arrombados devem ter chamado transporte. A gente vai descobrir. Já, já. Tá. Invasão de protocolo. Desligar remoto. Opa, destruir inimigos aqui. Do longe pra hackear. Do longe pra hackear. Tem um homem. Não é mesmo. Que droga? Do longe, só tem brother. Ai a rar. E ali. Tem problema. Não entendi. Tem problema. Tem problema naquele dia. Eu vou hackear isso aqui. Eu vou fazer 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 isso aqui. Tô vendo uns carros. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. 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 Senta que lá vem história. Nem sei por onde começar, na boa. Deixa pra próxima, então. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que O Mitch está vivo graças ao seu. Graças ao Veia Panã. Graças ao Veia Panã salvar o meu Toba. Espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Escorpio mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Já ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza, tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Não tem culpa, não. Olha, a culpa não é da Panam mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panam tava só me ajudando. A culpa do VA ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpion e o pessoal dele não teriam ido atrás do VA. É verdade, Saúl. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panam tinha que se perguntar se ainda é um aldecaldo. Que se exploda. Não se preocupe com o Saúl. Aí, não se preocupe com o Saúl. Ele supera. Tô cagando. Mas ele se importa com você, Panam. Assim que ele soube o que aconteceu, mandou nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse com você. Foi ele que... Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saúl faz de tudo pela família. O negócio é... Será que eu ainda sou da família? Ah, você sabe que é. Volta pra nós. Eu entendo. Foi mal. Por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica, é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você? Vê se te cuida, hein? Beleza. O que você tinha que conversar com o Saúl? O Saúl e o Mitch te tratam mesmo como família. Dá uma chance pra eles. Não é tão simples. Que nem qualquer família. Eles tão vindo. Você tem um minuto. Vambora. Também tô indo. Cuida da moto do Scorpio. Agora é tua. Vamos falar com o Hellmanns aqui. Vamos sentar. É o cara. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Quero conversar sobre a sua invençãozinha. O biochip que tu fez pro Arasaka. Tudo bem. Mas vamos esclarecer uma coisa primeiro. Não foi o Yurinobo Arasaka que te mandou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim. Se seu chefe pagar mais do que a Kangital, podemos conversar. Pô, mas tu... não tem oferta, mano. Tu não me entendeu. Não tem oferta. O que você quer? Sua tecnologia tá tentando me matar, mano. Tua tecnologia tá tentando me matar. Acho que a propaganda não era essa. Se quiser reclamar, eu preciso de mais detalhes. O construto do Silverhand tá na minha cabeça. Ele tá me enlouquecendo e vai piorar se tu não tirar ele. Silverhand? Construto? Isso é impossível. Onde você conseguiu esse biochip? É uma longa história. Ah, vamos falar aí, cara. Roubei do Yurinobo Arasaka. Trabalho pra um cliente, mas o cliente me deixou na mão. E você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? Até que não foi uma ideia ruim. O construto me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala. Eu sempre soube que o plano do Yurinobo não daria certo. Só não imaginava que seria assim. A preciosa tecnologia do Arasaka agora tá nas ruas. Tu precisa tirar o biochip do meu corpo. Não é tão simples. Escuta, tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você tá dizendo a verdade, então inseri uma nova versão experimental do biochip. Sei que não dá pra tirar. Sei que não dá só pra tirar. E qual é a diferença? Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é o único. Não o engrama do Silver Hands. A versão anterior do chip só era usada pra se comunicar com o engrama já salvo. Além de ser super raro e custar uma fortuna. Sei bem. Esse é mais raro ainda. Feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo. Quando eu saí da Arasaka, o projeto ainda tava em fase de testes. Eu acho que tive sorte. Sua tecnologia funciona. Parabéns. Agora tira de mim. Maneiro. Funciona. Agora tira essa porra de mim. Olha só. Preciso ver primeiro. Ah, não confio em você, mano. É, pá. A gente acabou de se conhecer. Não te dei essa confiança. Como você achou o que seria? Você não quer que eu te ajude? Eu preciso te examinar. Não tem outra escolha, né, mano? Inacreditável. Parece que... Parece que... Eu não acredito que é esse figurão que vai ajudar a gente. Cacete! Impressionante, né? Impressionante, né? Que pena que eu não vou poder examinar você direito. É pena mesmo. Tu também podia ter sido cobaia dele. Me diz como me livrar disso. Infelizmente, tem uma má notícia. Sua rede neural tá completamente deteriorada. Não funciona mais sem um chip. A única coisa que eu poderia fazer... É hora de negociar. É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia. Eles vão te ajudar nos estágios terminais. Minimizar a dor. Pô, o que está acontecendo comigo exatamente, mano? O que está acontecendo na minha cabeça? Me diz você. Como é ter duas personalidades? Porque não é você que está ouvindo vozes. Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand. Não estou aqui para falar da filosofia. Posso ver e conversar com ele. Eu posso ver e conversar com ele. Tá bom assim? Você não está conversando, não é? Mas entendo o que quer dizer. Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis. Pelo menos para você. E você sabe exatamente quem ele era. Fanático. Terrorista. Homem bom. Pai o cu! Quem está tentando foder a sua cabeça agora? É por isso que acredito que, a essa altura, seria melhor você pensar em isolamento clínico. Pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você. Você está defendendo o Johnny? Ou é o Johnny falando agora? Ah, deixa eu tentar adivinhar. Ele já assumiu seu corpo alguma vez? Tipo, bem rapidinho? Tu não acha mesmo? Podia ser divertido. Johnny. Brincadeira, mas se liga. O figurão está pronto para dar uma palestrinha. Quer saber? Chega. Está querendo ganhar tempo, é? Porque, sei lá, está querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo. Até que enfim. Vou tentar te ajudar. Se você vier comigo até a Kang Tao. O Tantar não serve. O Tantar, esquece o Tantikau. Esquece a Kang Tao. Tu tem alguma outra ideia? Se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar, posso te dar o projeto. Toda a documentação. A Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele. Está com você? Tem que estar. Esse imbecil é inútil o seu projeto. Vê. Takemura? Que porra tu tá fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas. É melhor tu ser bonzinho. Ele pode salvar teu rabo. Tô quase terminando. O projeto. É melhor do que nada. Contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico. Todo seu. Vou deixar vocês mais à vontade. Espero que a gente se entenda. Com certeza vai ser melhor pra você. Vê. Vou me lembrar disso. Bom, pode tirar o real da nossa lista. Minha garganta tá até seca. O Vê não te deu nem um pouco da... Ai, que merda. Porra! Claro que é o biochip. São as câmeras. Por que a porra do chip? Minha síndrome de Silverhand tá atacando. Onde é que tu tá querendo chegar com isso, hein? Caralho! Tu passou do limite. Senta e descansa. Eu não quero tu morrendo no meio dessa missão. Blá, blá, blá. Fudei a Arasaka. Blá, blá. Explodi a Mikoshi. Ai, tu tá mesmo virando eu. Eu não vou fumar. Até pode ser. A gente tá discutindo igual os velhotes num banco de praça. Tá na hora de confiar um pouco um no outro. Mas eu nem gosto de você. O problema é que você acha que os fins, os meios... Ah, você pode ser um cara charmoso. É só se esforçar que o carisma flui. Mas eu lembro daquela bomba que tu explodiu no centro sem nenhum remorso. Eu tava atrás da Mikoshi. Quis destruí-la. Dei bastante tempo pra Arasaka evacuar o prédio. Você sabia que várias pessoas morreriam. Nem vem com essa. Tu já matou gente pra cacete. Desde quando é problema pra tu? É impossível. A gente se merece, mano. Verdade. A gente forma uma bela dupla. Não, longe disso. O que eu fiz na Torre Arasaka, eu não me arrependi de nada. Tu podia ter enganado os outros com isso, mas eu não vou cair. Ah, tanto faz. Vou levantar, então. Vamos levantar e vamos ser... Vamos. De volta ao trabalho. Vamos nessa. Pegue o pombo. Trabalho concluído. E, finalizamos mais uma missão. Vou pegar aqui na garrafa. É isso aí. Fazer um negócio aqui. E o Diego e os Pia? E o Diego e os Pia? Que massa. Que massa. E, finalizamos mais uma missão. E, finalizamos mais uma missão. E o Diego e os Pia? E o Diego e os Pia? É isso aí? E o Diego e o Diego e ocios. É isso aí? Tchau. 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 Valeu. Tchau. Aumento a carência em 5%. Aumento a carência em 5%. Carência, 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 carência. Beleza. Beleza, então. Então, vamos. Pois eu. O que é? Isso aqui é necessário. Metralhadora leve. O que eu preciso? Corpo 10. Ah, beleza. Vamos lá, então. Corpo 10. Corpo 10. Estão no corpo 9. Então, vamos aumentar, então. Vamos aumentar esse. Vamos aumentar esse. Beleza, então. Feito isso. E eu aumentei corpo. Na verdade, eu tenho que aumentar pra lá pra cá. Aumenta 70% pra ser o limite de regeneração. Regeneração da sua vida em combate. Beleza. Então, vamos seguir. Vamos seguir com o bagulho. Com o bagulho louco. O que é isso que eu tenho que fazer aqui agora? Então, vamos ver aqui o mapa. Vamos ver diário. Beleza. Espere a ligação dele. Espere a ligação dele. Secundário. Táxi. Nossa, tem muita missão secundária, tá ligado? É... Vamos esperar a ligação dele, então. Rua dos Bobos. Onde que fica a Rua dos Bobos? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Não. Vamos pegar aqui o carro, então. Ah, tá aqui o meu carro, tá pronto. Vamos pegar essa aqui. A minha moto tá fugindo de mim. A moto fugiu, mano. Que loucura. Vamos aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar. Vamos ver o que eu mandei a mensagem dela. Opa. Oi, andei matutando uns negócios sobre Sol, Emit e Scorpion, sobre a família que eu tinha. Perdi, deixei, adotei, não sabia... Não sei, não sei o que tá rolando comigo. Tô nessa cidade, livre. Será que tô livre mesmo? Ó, isso só seria uma prova do Guilherme. Ok. É mesmo assim, como que eu... É mesmo assim, como que o clique de Agora se liga não, cara. Onde vai ser dessa vez? Usina de processamento de lixo? Estação de N-card vazia? Na área azul de Japantão, tem uma rua comercial. Tem uma passagem acima da rua. Use os elevadores. É fácil se perder lá. Já estou a caminho. Não me faça esperar. Beleza, vou comprar roupa aqui. Estou querendo roupa para ficar na fineza. Você está com sorte. Nossos preços também são fineza. Você vai ver. Bom, então. Caraca, tem bastante coisa aqui. Mas eu não tenho nada de dinheiro. Vou ter que vender algumas coisas. Vamos vender. Vamos vender. Separando. Vamos vender separando. Vamos vender essa, essa, essa. Beleza. Fiz uma grana. Agora vamos comprar roupa. Beleza. Comprei esse tênis. Cielo. Bahia. 노intura Almeida. Passou. Minha é mais forte na verdade. A minha é 50 N CF. O que é esse é extremelyт? O que é esse é red? Quem ele também silência antes. Sele showed up, ремovemento abastou com os seus seus kamis. O que tem colourado? O que é que está, mano? Vamos ver o que que eu consegui aqui, então. Eu achei que tu não conseguia. A calça nova eu consegui. O sapato novo eu consegui. Capacete não. Vamos aí, então. Novo trabalho de escroto. Vamos lá, vamos ver aqui os trabalhos que a gente tem aqui para fazer. Então, beleza. Essa aqui é a missão principal. Os escroto são as missões... Aqui, olha. As missões do T-Bag, blá, 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 blá. Nossa, o que que é isso, irmão? Vamos para a missão, então. Vamos lá, para a missão. Qual que é o mais próximo que eu tenho aqui? Vamos nessa aqui, então. Vamos rapidão. Aí, voltamos. Vamos para lá, então. Vamos para lá. Muito longe. Vai, 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 vai. Vamos para lá. Onde que eu tenho que ir, mano? Está ali em cima dele, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É um caminho que tá aberto, mas pode ser sem volta. Ainda bem que pensamos igual. Não dá pra saber o que um cão pensa. Pode ser a mesma coisa. O que é isso? E aqui, Tori. Tá. Borei um plano. Um, invadimos o Parque Industrial Arasaka. Um e meio, a gente hackeia o alegórico da Hanako. Dois, durante o desfile, com a minha ajuda, você elimina os atiradores. Três, eu chego no alegórico. Quatro, eu faço a Hanako-sama ver a verdade. Vamos comer. E tem os cinco. O Oda acaba com a gente e ainda some com os nossos corpos. Ele nunca vai ficar a mais de um metro da Hanako. Oda não ousaria levantar a mão contra mim. E eu nisso? Aí já é outro caso. Eu te aconselho a manter uma boa distância. Isso é o seu ritual sepulcro elaborado? Hã? Por quê? Até onde eu entendi, você quer matar a gente. Só queria saber o porquê. Os riscos são grandes, sim. Mas nós não temos escolha. A Hanako-sama é nossa única opção. Você não tem nada a perder, como eu vejo nos seus olhos. Vamos partir. Avaria ao perímetro é necessário. O que é que tu tá fazendo? Já tenho muita coisa pra fazer. Então você cuida disso. Pois cuidarei. Chefe, mais alto! Mais alto! E eu, de novo, encarne-osso. A presidente Maia chamou isso de uma violação. Ele eliminou o último obstáculo entre si e o poder absoluto. E eles... Entregaram de bandeja. Então me digam, como devemos chamar o assassinato do meu pai? Não foi uma provocação? Não foi uma... Arasaka. Um império feito por adorar. Isso até Yorinobu taca fogo por dentro. Tudo isso começou com mais... Facções. A briga pelo poder. Toda essa... Merda. Por que o Saboru tolerou isso tudo? Ah, vou acelerar, mano. Não quero saber. Perfeito. E aí, vamos. Ah, é só vamos. Só vou acelerar aqui. E aí, vamos. Espere um dia para terminar o que é isso. Então, vamos dar um rolê aí. Vamos ver o que se espera. Espere um dia. Vamos acelerar? Acho que dá pra acelerar, não. Não dá pra acelerar. Melhorar isso aqui. Melhorar isso aqui. É um bagulho que dá pra acelerar aqui, né? O que dava pra acelerar aqui? Aqui. Aqui. Não, é aqui. Trabalho principal. Pra onde que eu entrei aqui que dava pra acelerar, mano? Vamos ver se sai do mecânico. Vamos agora. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Espere um dia para a taqueda terminar, beleza, então Vamos ter que esperar aí, então, galera Vou esperar indo lá no cybermecânico para ver Mas eu não tenho na dedinha, vamos E aí, galera Não vou atender esse telefone Vou fazer uma missão secundária Essa missão secundária é pra cá Então vamos dar um... Na verdade, esse vídeo já estou terminando Vou fazer uma missão secundária e vou dar um... Vou dar um bazar, é Pra onde que eu tenho que subir aqui, mano? E aí eu vou terminar esse episódio Se for conseguir subir aqui, mano Ah, tá aqui Fazer essa aqui O que você sabe sobre a morte da T-Bug? Da verdade Ela rodou como todo mundo que tenta mexer com a Arasaka Encontraram o corpo no AP dela Com o sistema nervoso frito Sabe qual é a sensação? Hum, não sei não Dizem que é como 100 mil facadas ao mesmo tempo Não consigo imaginar uma forma pior de morrer Pobre guria, gostava bastante dela Beleza Tem alguma coisa pra mim? Tem na... Carregue o pin na câmera Vamos lá Cadê o pin? Eu tô sem o... Eu tô sem o pin, né, cara? Vamos ver aqui Vamos ver aqui, então Vamos lá, vamos lá Esse aqui Beleza, eu tenho que aprender aqui o tempo que resta Quarenta e cinco Vou ter um mais esquisito Então, por exemplo Beleza Beleza Não sei como que eu faço esse negócio Concluído Beleza Então, o trabalho dela é concluído Mais uma missão Feito Beleza Vamos fazer mais uma missão Se for rápido assim As missões secundárias Era Aí é massa Vou pegar o próximo aqui, ó A gente colhe o que planta Caramba Ah, eu preciso de uma missão Ah, eu preciso de uma missão De um bagulho perto aqui Pra eu poder Viajar mais rápido Aqui, um aqui Hummm Vamos mais rápido aí Caraca, nove filhos Gente, na verdade Eu tô fazendo a segunda missão secundária A gente tem um negócio pendente pra resolver Lembra da Sandra Dorset? Não esqueço das coisas, Vi Fazer mais uma missão Aqui tá sua recompensa Coloquei um baita bônus no meio Vai atrás de um medicânico E arranja uma derma impressão Compatível com arma inteligente Especialidade dos tigres Aposto que ninguém conhece o Westbrook Que nem tu Meus maridos conheciam o Westbrook Todos eles eram do alto escalão Nossa, quem é o celular dela? Controlavam o Japantown O que eles fizeram? Eles faziam o que dava mais edinhos E fama nas ruas Pornografia e tecnologia do mercado negro Beleza Então vamos nessa Vamos lá Eu tenho que ir aonde agora? Longe pra caramba Então vamos achar aqui Tô indo, tô indo, tô indo Opa, recebi mais uma grana Grana é bom, galera Tô precisando Vamos lá então Lá pra próxima missão Nossa, próxima missão não, né? Na verdade tá aqui, ó Fazer mais um corte rápido, galera Aí galera, vamos ver esse medicânico aqui agora É, eu quero mudar a minha aparência Deixa eu ver o que você tem aí Vamos ver o que tem de bom Escolhe aí Beleza, tá O que que eu ganhei aqui, cara? Não custa nada Beleza 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 O que que é o sistema operacional? Não Não Eu tenho mil e pouco size Vou colocar mais um O que que ela falou aqui? Para que pareça Você precisa de oito de inteligência Aumentar um ponto de combate Aumenta cem por cento Era o braço, né, mano 20 de credibilidade Beleza Trabalho concluído Beleza Preciso de mais coisa Beleza Então Fechou aqui Consegui Guardar mais dinheiro para conseguir Preciso mais Ignorar chamadas Ignorar chamadas e canais Preciso atender Oh, poderia ter atendido, mano Eu vacilei Nem sei qual que é Novo trabalho Novo trabalho Então vamos lá ver qual que é o novo trabalho Novo trabalho aqui Vamos lá então Qual que é esse aqui Encontre Aqui, ó Encontre Na, na, na Pegar esse aqui, ó Ó, 21 conto, mano Vamos aí, vamos aí Esse aqui tá valendo Fazer mais um Vamos ver que ano que tem Vamo lá então Pegagem rápida E aí, vamo de novo Vamo acelerando Fazer pouco a missão principal Fazer muito Não, vamos lá Ah, eu tenho que subir e descer, mano Pegue sua dívida Pague sua dívida, Victor Mas eu não tenho Eu não tenho grana Ah Vou botar pro beco Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? É nada Tá aqui Escuta, não é pra rir, mas Eu tô vendo uns bagulhos sinistros pela cidade Tipo uns murais e tal Mas eu sei que não são reais Ah, só um erro da Kiroshi Posso ver isso aí? Não, pô As imagens são muito complexas pra ser um erro São tipo uns símbolos Nesse caso é o biochip O cérebro não aguenta a sobrecarga de dados Ou isso, ou chegou no corte E dá pra fazer alguma coisa? Não, é melhor tu achar um jeito de se livrar do biochip Serviço atualizado Mais serviço, cara Eu tenho que pagar esses 21 do cara, mano Porque não tenho grana pra pagar Ó, quer ver? Não, não vai, não vai, não vai Beleza, não dá Não consigo pagar A dívida Tenho que... Essa aqui, ó Sempre ótimo Então, beleza O secundário tem de monte Beleza Ele não me ligou ainda É, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo E é isso aí Beleza? Um forte abraço Falou, galera Fui É nóis Tchau